Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Lucas Dias chegando aqui para trazer mais informações de Internacional, porque o Colorado já está caminhando com um rumo para o seu novo treinador. Eu vou falar mais sobre isso, todos os detalhes das negociações, o que a direção tem pensado, a pressa ou não. Vou explicar toda essa situação com bastidores também que estão circulando no Beira Rio hoje para vocês aqui no canal. Antes disso, para fortalecer o nosso trabalho, o Lucas Dias aqui e eu sempre correndo atrás de informações para também trazer aqui para vocês no YouTube, aqui no canal, então vocês deixem o like nesse vídeo, coloquem aí o joinha, cliquem no joinha, se inscrevam no canal e também ativem o sininho. Tem um sininho ali do lado do inscrever-se, porque se você se inscreve e ativa o sininho, você recebe notificações dos próximos vídeos, porque os próximos dias serão mais importantes ainda para o Internacional. Agora, pessoal, o Inter confirmou ontem o desligamento do técnico Alexander Medina, tem uma multa a pagar na casa dos 5 milhões e meio de reais para a comissão técnica do Alexander Medina e já está pensando no seu novo treinador. A gente trouxe ontem os quatro nomes que estão na pauta da direção, os quatro nomes que estão circulando no Beira-Rio e o Inter já eliminou dois desses nomes. Kuka não quer treinar neste momento e Odair Hellman por conta da multa recisória que tem lá no Al-Azl, que é o clube que ele treina lá nos Emirados Árabes Unidos, 2 milhões de dólares para tirar o Odair de lá. Então é muito complicado, o Inter está descartando esses dois nomes, por mais que tenha algumas pessoas dentro do clube que gostam muito desses dois nomes, do Odair principalmente, mas também do Kuka. Os dois nomes que ficaram no radar do Inter de ontem para hoje foram os nomes do Lisca e também do Mano Menezes. A situação com o Lisca não se desenvolveu, o Lisca tem interesse, inclusive eu conversei com o Lisca ontem à noite, ele tem um grande interesse de treinar o Inter, mas o Inter não fez nenhum contato oficial com ele. Duas pessoas gostam muito do Lisca e já tiveram contato com ele em outras oportunidades, o diretor técnico Paulo Autuori e também o novo executivo do Inter, que inclusive foi confirmado hoje, o William Thomas. O William Thomas é o novo executivo de futebol do Internacional, a gente já tinha trazido aqui nos últimos dias que o Inter tinha feito a proposta, ele tinha se desligado do Havaí, aceitado a proposta do Inter. Pessoas no Conselho de Gestão também gostam muito do Lisca, inclusive algumas pessoas da administração do Inter, do Conselho de Gestão, alguns dirigentes conversaram recentemente com o Lisca, não passaram de conversas, não tem nenhum contato oficial para contratações. Mas o nome de Mano Menezes ganhou força de ontem para hoje e está muito bem encaminhado. Isso porque o Mano Menezes se reunirá com a direção do Inter na segunda-feira. Segunda-feira, o Inter joga neste domingo às seis horas da tarde contra o Fortaleza no estádio Beira Rio. Na segunda, Mano Menezes irá se reunir com a direção do Internacional. Ele está no Rio Grande do Sul, ele é natural do Rio Grande do Sul, aqui do estado, está passando a Páscoa com a família aqui no Rio Grande do Sul. Então, na segunda-feira, irá se reunir com a direção. Tudo muito bem encaminhado, é uma reunião para, de fato, fechar o negócio com o Mano Menezes e ser anunciado ainda no mesmo dia, quem sabe ou na terça, como novo técnico do Internacional. O Inter vai ter a semana cheia para trabalhar, a possibilidade é claro que seja, de fato, já o Mano Menezes, o técnico do Inter confirmado. Trabalhe com o grupo e prepare o Inter para o jogo do sábado. Sábado, no Rio de Janeiro, no Maracanã contra o Fluminense de Abel Braga. Aí já seria o primeiro compromisso de Mano Menezes. Então, segunda-feira, reunião, Mano Menezes com o Internacional e muito bem encaminhado para ser o novo técnico do Colorado. Mas quem estará na Casa Mata nesse domingo é o Cauã de Almeida. Cauã de Almeida, auxiliar técnico permanente da comissão, estará na Casa Mata do Inter, já comando um trabalho que vai acontecer agora à tarde no CT Parque Gigante. Amanhã, às 6 horas da tarde, Inter e Fortaleza, previsão de 25 mil pessoas. Viu, pessoal? Previsão baixa para a despedida de D'Alessandro. É a despedida do capitão do Internacional dos Gramados, previsão de 25 mil pessoas no estádio Beira Rio. Nessa partida de amanhã contra o Fortaleza, 6 horas da tarde eu estarei nessa, contando tudo para vocês também. Agora, pessoal, em relação ao time do Inter, que terá o Cauã de Almeida na Casa Mata, a Edenilson deve ser descartado dessa partida, deve ficar de fora. Teve um trauma no joelho, hoje terá aí uma reavaliação. Mas ontem, por exemplo, o regenerativo para os jogadores que atuaram contra o Guairinha do Paraguai no meio da semana, o Edenilson participou da primeira parte na academia, a segunda parte no gramado do CT Parque Gigante, o Edenilson não participou. Então é pouco provável que esteja à disposição. René deve fazer a sua estreia, deve ser o titular na lateral esquerda. Vanderson e David podem ser as novidades do Inter na relação. E aí o Inter se preparando para essa partida de amanhã contra o Fortaleza. Mano Menezes, muito bem encaminhado com a direção, reunião na segunda-feira para sacramentar o negócio. Lembrando, pessoal, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, arroba, underline, olucasdias, dias com S. Quem quiser me seguir lá em Twitter, Instagram, sempre atualizando vocês e também por aqui. Então, amanhã, dia importante, segunda também. Mano Menezes, você fica ligado aqui no canal que eu vou voltar com mais informações do Inter. Valeu? Obrigado e até a próxima.